E se é o GFDC, o alfa do Mandela DGV, DGV, desist a frapa do Mandela Esse é o DJ Arena, o ladraco da tropa Say you love me, say you love me, but you'll never say for me Yeah, yeah You'll be crying slowly, dying clean, but it's not too liquid E pra começar o final de semana, nos trajes vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lagote, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampado no peito, me chama a atenção e o que te impressiona Vem seu live, uma gente hot, que os gato legal tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, perdeu uma história comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele, tem o contra do vitalício Lagoteiro que mantém o oposto, mas eu na lente de bola do grito Nasce meada de pipa, que tá no cenário, se quer o rode labirinto Lagoteiro que mantém o oposto, mas eu na lente de polo do grito E nasce meada de cuba, que tá no cenário, se quer o rode labirinto Levanta a mão e faz o L, L de lagote Sai da frente, calcado, que o cocodilo te morde Sai da frente, calcado, que o cocodilo te morde Sai da frente, calcado, que o cocodilo te morde Faz o L, faz o L, faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha, no belo eu vou de esporte Mas sempre de lagote, é assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave, combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho, robô de verdade, no quarto quente Eu fui para em Marte, com hoje pela eu me sinto à vontade Croco na estampa, elas ganham a maldade Descansoente, que hoje eu vou de live 2014, cê sabe De lá sim, elas ganham sacanagem Eu já quero na atividade, com o estilo eu me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo, mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage, vai, vai, não reage Que a tropa da Lala, tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage, vai, vai, não reage Que a tropa da Lala, tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage, vai, vai, não reage Que a tropa da Lala, tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira, mas não vai entrar em choque É que eu vou dar o rolê com o meu culto no talacoa Vai, 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 vai Obrigado.